Música 2016 vai ser um ano de novidades para nove alunos da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Os participantes da segunda edição do programa Flagship já chegaram em São João del Rey para aprender a nossa língua e vivenciar a nova cultura. No primeiro semestre eles fazem intercâmbio, assistem aulas nas suas áreas do conhecimento e assistem também aulas de português para estrangeiros, que nós oferecemos através do nosso departamento de letras, em nível avançado. E no segundo semestre eles fazem estágio internacional, supervisionado por um professor da UFSJ. A integração desses alunos aos projetos tem sido de extrema relevância, não só para a própria ventilação dos projetos, para trazer ideias novas, contribuições importantíssimas, olhares do outro que vem de outro contexto, mas como também para a própria formação deles, ou seja, é uma via de mão dupla, como a extensão sempre quis ser. Ou seja, a UFSJ ganha muito com esse programa de integração e também ganha a UGA, que é essa universidade parceira, porque ela está conseguindo formar alunos, cidadãos que têm uma preocupação com a cultura de língua portuguesa, com a cultura brasileira em específico, que vão ter potencializado a sua empregabilidade, a sua formação e também o seu olhar para as outras culturas. A Universidade da Geórgia escolhe apenas uma instituição de língua portuguesa para receber o flagship. A partir do ano de 2015, a UFSJ se tornou a responsável por acolher os intercambistas do programa. Eu escolhi vir para cá, para o Brasil, porque através do meu programa da Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos, porque eu estou estudando letras, eu estudo português, eu estudo francês e eu acho que quando você está estudando letras, é muito importante conhecer a cultura, conhecer o país e que é a melhor oportunidade que vir para cá estudar. É uma oportunidade maravilhosa que mesmo nos Estados Unidos, muitas pessoas não têm acesso para esse tipo de programa. Então, vim para cá também, porque já falava um pouquinho de português, mas eu queria melhorar meu português ainda mais, mas com brasileiros, ouvi falar muito boas coisas sobre brasileiros, a comida e o Brasil em geral.